O presidente Jair Bolsonaro deu posse aos ministros da Casa Civil, Brega Neto e da Cidadania, Onyx Lonezzoni. Mais cedo, o presidente da República causou polêmica ao fazer insinuações de cunho sexual contra uma jornalista. Além de questionar a apuração da repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro deu a entender que a jornalista se insinuou. O presidente repetiu a acusação de Hans River do Nascimento, a CPI das fake news. Ele diz do assédio da jornalista dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando, o Bolsonaro pagou para você divulgar pelo WhatsApp informações? A Associação Brasileira de Imprensa classificou a fala como ofensiva, agressão covarde à jornalista. A entidade pediu que a Procuradoria-Geral da República adote as medidas cabíveis. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a OAB repudiaram o ataque de Bolsonaro, que consideraram machista. As agressões cotidianas aos repórteres são incompatíveis com o equilíbrio esperado de um presidente, diz a nota. As associações nacionais de jornais e de editores de revistas afirmaram que as insinuações do presidente buscam desqualificar o livre exercício do jornalismo e confundir a opinião pública. Em nota, a Folha de São Paulo escreveu que Bolsonaro agrediu não apenas a repórter do jornal, mas também todo o jornalismo profissional. A fala do presidente também repercutiu negativamente no Congresso. Diversos partidos manifestaram repúdio às declarações. Em nota, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados afirmou que esse tipo de discurso ataca não só jornalistas, mas também todas as mulheres vítimas de violência, seja em casa, na rua ou no trabalho. Hans River, ex-funcionário de uma empresa de marketing digital, prestou depoimento na semana passada na CPMI da Fake News, que é pura divulgação de notícias falsas pela internet. Ele afirmou que foi alvo de insinuações sexuais da repórter. No dia seguinte, reportagem da Folha de São Paulo revelou a troca de e-mails entre Hans e a jornalista, em que ele convida Patrícia para um encontro ao vivo e depois para um show. Nesta terça-feira, a comissão recebeu um pedido de quebra de sigilo telefônico de Hans para comprovar o que de fato ocorreu. À tarde, Bolsonaro deu posse ao novo ministro da Casa Civil, Braga Neto, e também ao Nix Lorenzoni, agora ministro da Cidadania. O presidente não comentou a repercussão sobre o que disse mais cedo. No discurso, afirmou que as trocas na equipe fortalecem o governo e saiu em defesa do ministro Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes tem alguns problemas pontuais, como todos nós temos, e ele sofre ataques, é muito mais pela sua competência do que possíveis pequenos deslizes que eu já cometi muitos, muito no passado. O que nós devemos aos ministros, em especial ao Paulo Guedes aqui, é muito, e nós reconhecemos isso daí. O Palácio do Planalto cancelou o lançamento do programa Mais Brasil, com foco na elevação da produtividade das empresas, que estava marcado para o fim da tarde de hoje. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, a cerimônia foi adiada para a realização de uma reunião ministerial sobre a reforma administrativa. A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou a denúncia contra o secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o secretário se mantém como sócio de uma empresa que presta assessoria a emissoras de TV e agências de publicidade contratadas pelo governo federal. Weingarten nega e afirma que os contratos são anteriores à nomeação para o cargo.